Boa noite Maringá, nós vamos conversar com Valquíria Francisco, presidente do Fórum Maringaense de Guedes, porque vamos conversar com ela. Porque Maringá acordou nesses dias aí com uma notícia que não agradou muito as conquistas que as mulheres obtiveram no que diz respeito à delegacia da mulher. A antiga delegada de Maringá, Luana Lopes, pediu transferência para a delegacia de Apucarana por motivos particulares e no seu lugar foi designado um novo delegado, que nesse caso é um delegado homem. Acontece que essa luta para ter uma mulher à frente da delegacia, mas não só, e a Valquíria Francisco vai explicar para a gente quais são os outros cargos que têm a necessidade de ter mulheres, é uma luta muito antiga que começou lá em 1900, nos começos dos anos de 1980 e se arrastou por muito tempo e finalmente, a partir de 1986, nós tivemos aqui a criação em Maringá da Delegacia da Mulher com a doutora Elza da Silva, que conduziu a delegacia com muita garra, com muito esforço e abriu caminho para que a mulher passasse a ter um atendimento mais humano, mais adequado no ambiente que antigamente era muito machista. A gente reconhece que houve um progresso muito grande dentro desse ambiente, hoje quem vai à delegacia da mulher aqui na cidade de Maringá percebe que há um atendimento muito mais humano, que o ambiente não é mais aquele onde as pessoas encontram, inclusive, criminosos. A delegacia antigamente se encontrava até mesmo ao lado do famoso presídio Manteiga, hoje nada disso mais existe, mas o fato é que o Fórum Marinhaense de Mulheres lamentou profundamente que tenha sido necessário designar um homem para ocupar o cargo. Hoje nós estivemos na delegacia e entrevistamos o novo delegado, o doutor Rodolfo, que nos disse olha, temos problemas de efetivo, tivemos problemas com o concurso da Polícia Civil e eu estarei aqui à frente do cargo até quando for necessário e esperamos que em breve tenhamos aqui uma nova delegada. O delegado também explicou para a gente que ele tem duas investigadoras que fazem o atendimento das mulheres. Valquíria, muito boa noite para você, muito obrigado pela sua atenção. Boa noite, boa noite aos ouvintes do canal e estamos aí para contribuir com essa discussão que nos pegou um pouco de surpresa. Muito bem, Valquíria, a gente sabe que essa é uma luta bastante antiga e que ainda não chegou, vamos dizer assim, à plenitude daquilo que as associações e como o Fórum Marinhaense julga necessário. Vocês receberam essa notícia aí e reagiram imediatamente, ficando inclusive essa nota de repúdio e as notícias que chegam são até algo certo quanto confortantes, mas é necessário resolver o problema para que as coisas voltem à normalidade que vocês consideram. Certo? Certo. Certo, eu queria iniciar dizendo o seguinte, que sempre houve dificuldades nas políticas de combate à violência contra a mulher, principalmente com um número insuficiente de delegacias de todo país. No Paraná, por exemplo, nós temos 399 municípios, desses 399, nós temos 20, aí hoje formaram que são 22 delegacias de mulheres para atender um contingente muito grande. vamos colocar, Maringá tem 52% são mulheres da população, né? Nos 430 mil habitantes, 52% são mulheres. Então, a gente acaba sofrendo, mesmo sendo maioria, sofrendo essa dificuldade na questão do combate da violência contra a mulher e que, infelizmente, com a pandemia, a situação ficou muito pior, porque as mulheres passaram a conviver com seus agressores, né? Certo. Nós notamos, né, que a nota que vocês produziram foi uma nota muito bem redigida e que não faz ataques ao delegado nomeado, porque, obviamente, ele não tem nada com isso, né? Tem que cumprir a função para o qual foi designado e, sim, para o Estado que tem, né, obrigação, sim, de pensar e prover uma pessoa adequada para fazer esse trabalho. É certo, né, é verdade que houve uma grande revolução, pelo menos lá onde existem as delegacias da mulher, mas eu gostaria que você explicasse brevemente para os nossos seguidores, né, os nossos leitores, o que é que comporta, o que é que muda, na opinião de vocês, quando não há a presença de uma mulher à frente de uma delegacia? Como a gente colocou na nota do fórum, nós não temos nada contra a pessoa do delegado, não temos nada contra o profissional. Nós lutamos para que tenhamos uma mulher à frente da delegacia, porque a mulher vítima de violência, ela deve ser atendida por mulheres, por conta do acolhimento, por conta da humanização. A gente coloca o seguinte, uma mulher que sofreu uma violência, uma violência física, uma violência sexual, uma mulher que foi estuprada e ela se agarra de todos os lados para criar forças para fazer a denúncia. Então, isso aí vai ser um gatilho que acaba não deixando a vítima ir fazer denúncias, porque ela fica com mais vergonha ainda. Ela já tem a vergonha de ir na delegacia para fazer uma denúncia da violência que está sofrendo. Só, assim, em último caso, que a mulher acaba tendo coragem de ir depois de incentivos para fazer essa denúncia. Aí chega lá e se depara com um homem. Então, essa violência, ela vai sofrer duas vezes. Primeiro, pela violência que ela sofreu. E a segunda, de chegar lá e se deparar com o homem no atendimento. Então, a gente discute que é direito da mulher em situação de violência e na delegacia. E denunciar o agressor. E não, no caso, chega lá e a gente sabe que acontecem situações. Como mulheres já fizeram isso, mulheres fizeram essa pergunta. Mas que roupa você estava usando para você ser violentada? Que roupa você estava... Onde é que você estava? Poxa, o que você estava fazendo na rua sozinha? Isso não é pergunta que se faça. É o livre direito de ir e vir, o livre direito de pôr a roupa que quer e não ser agredida por conta disso. Aí ela chega na delegacia e acaba sofrendo, inclusive, esse questionamento de um homem. Não estou dizendo que o delegado vá fazer isso. Mas pode acarretar de sofrer isso, né? Então, uma delegada, no caso, uma mulher, ela passa muito mais desconfiança para a vítima porque ela compreende e respeita, né? Vamos por assim, compreende e respeita e conhece os nossos medos com relação à questão da violência. E necessidade, certo? Lhes conforta o fato de que o delegado que assumiu aqui já assume dizendo olha, estou aqui me colocando à disposição, temos investigadoras que farão o atendimento e eu não vou atender as vítimas, vou atender somente os acusados e aguardo a nomeação de uma nova delegada, que depende, nesse caso, de um concurso que o Estado anuncia para outubro, se a pandemia permitir. Então, por isso que a gente pede que, inclusive, essa nomeação seja, assim, revogada para que a gente possa ter lá uma delegada. Porque a gente coloca assim, que é urgente defender que denunciar é um ato de coragem, ele é um ato de sobrevivência da mulher. E, nesse caso aí, silenciar os abusos, silenciar a denúncia, acaba prejudicando mais ainda as mulheres. Então, a gente tem que ter muita coragem para ir lá fazer uma denúncia e, por isso, a gente exige que seja uma mulher. Portanto, o fórum deseja que aconteça a revogação mesmo, né, diante da boa vontade e da estrutura que já existe. Sim, e, assim, graças a Deus, né, que esse nosso ato de repúdio aí, ele já surtiu bastante efeitos, hoje já teve, inclusive, na Assembleia Legislativa do Paraná, na sessão da Assembleia Legislativa, deputados e deputadas que se solidarizaram com a Maringá, conosco, com a nossa luta, e vão, assim, junto ao governo do Estado, cobrar, inclusive, concurso, cobrar uma forma de que tenhamos mais mulheres, inclusive, não só delegadas de mulheres, e sim, nos IMLs, ter médicas legistas, ter peritas no IML para atender essas mulheres que foram violentadas. Então, a nossa luta é essa e os deputados estão com a gente. Inclusive, o prefeito também fez uma nota hoje sobre isso, se solidarizando com a gente. Perfeito. A senhora me dizia, justamente, né, que, além do delegado, a necessidade de outros profissionais mulheres, como escrivãs, como investigadores, como médicos, e, assim, né, todo o corpo, né, que faz parte de, não só da delegacia, mas de um atendimento, né, desses crimes. É um caminho muito longo, né, porque a gente vê que, em alguns lugares, houve uma regressão. A senhora nos dizia, por exemplo, do caso de Cabo Mourão. Então, é um caminho, sim, que nós, a gente já vem trilhando esse caminho há muito tempo, né. Lá, desde, vamos colocar assim, desde os anos 60, a gente vem nessa, trilhando essa luta para a liberdade das mulheres, para que as mulheres conquistem os espaços, que elas possam ter o direito de ir e vir. E, nos últimos tempos aí, de uns três, quatro anos para cá, o que a gente tem percebido? Uma regressão em toda aquela luta que a gente desenvolveu, muita coisa vem regredindo, muita coisa vem sendo desmontada. E isso dói no coração da gente, para a gente ter lutado tanto. E acredito que nenhuma mulher que vem nessa luta acredita no que nós estamos vendo agora, no desmonte do Estado, nas políticas públicas voltadas para as mulheres. Isso é difícil. Agora, Valkyria, o que... Então, se o nosso caminho até aqui foi longo, agora, daqui para frente, a luta vai ser, acredito que um pouco mais árdua, para a gente recuperar um espaço que está sendo tirado. Nós não estamos perdendo, nós estamos sendo tirados da gente. Há uma mobilização, principalmente política, para tentar reverter essa situação. Vocês têm alguma coisa programada nesse sentido? Não, assim, nas questões, na área política, não. Nós fizemos esse movimento, fizemos as denúncias, encaminhamos, no caso aí, para os deputados, para que eles façam essa reivindicação para a gente. Aí, agora, o segundo passo, nós iremos nos reunir novamente e ver o que vai ser feito daqui para frente. Até porque tem... Ficou algumas mulheres de ir à delegacia, conversar com o delegado e expor para ele, pessoalmente, o nosso pensamento. Que nós não temos nada contra ele. E o nosso problema é com o Estado e o Estado que resolva essa situação. Então, por enquanto, esse é o próximo passo. Muito bem, Valquíria. Nós vamos já encerrando essa nossa entrevista, esperando os desdobramentos desse que é um caso, que nós sabemos da necessidade. Inclusive, seria necessário que o MES, dentro de cada delegacia, dentro de cada cidade, um corpo feminino de atendimento. Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem para as mulheres da nossa cidade, todas as mulheres que estão nos vendo. É que as mulheres que sofrem a violência, denunciam. Maringá, ela tem organismos que ajudam no combate à violência contra a mulher. Nós temos a Secretaria do Sob da Mulher, nós temos a Casa Abrigo, que recebe as mulheres em situação de vulnerabilidade e em risco de vida. Temos o Centro de Referência da Mulher, e que lá, as mulheres têm o atendimento psicológico, as mulheres têm o acompanhamento. Então, mulheres, denunciem, não se calem, porque do lado de cá, nós estamos lutando por vocês. Quem, obviamente, precisa de apoio, pode buscar o Fórum Marigaense de Mulheres, vão dar aí as informações necessárias para que elas possam encontrar vocês. Sim, pode procurar o fórum. Aí vou fazer agora uma propagandazinha. Também faço parte da ONG, também faço parte da ONG Maria do Engar Direito da Mulher, sou cofundadora com as outras meninas. A ONG também faz um trabalho na questão de formação e informação na questão do combate à violência contra a mulher. Então, nós estamos na discussão, temos página no Facebook, né, Fórum Marigaense de Mulheres, pode entrar lá, curtir, comentar, que a gente tenha quem está sempre atento às nossas postagens. Qual apelo a senhora faria ao governo do Estado, à Secretaria de Segurança? Que o governo olhe com carinho para as mulheres do Estado, que ele cumpra com o que a legislação diz e que faça um concurso ou utilize de uma outra forma para que nós tenhamos delegadas, peritas, legistas, mulheres, em todas as delegacias de mulheres e que o número de delegacias de mulheres seja ampliado. Sarandi está reivindicando e que a nossa luta é que o Sarandi também em breve tenha a sua delegacia da mulher. Então, que o governo do Estado olhe para as mulheres com carinho. Ele tem esposa, tem filha, tem irmã, tem mãe e sabe que ninguém está livre de sofrer uma violência. Que o nosso maior medo é sair na rua e sofrer uma violência. Valquíria, agradeço profundamente a sua participação. Faremos em modo que esse seu apelo chegue ao governo do Estado e vamos continuar conversando para ver o que vai acontecer. Se vai ter uma reação e se o governo vai voltar atrás esperando que sim. Esse é o apelo das mulheres de Maringá. Muito bem. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar para as mulheres de Maringá e poder estar colocando as nossas dores. Muito bem. Nós agradecemos então a sua participação. Todo esse material pode ser encontrado no nosso portal fatomaringá.com.br e também nas nossas redes sociais. José Carlos Bernal e Valquíria Francisco, presidente do Foro Maringá e Mulheres para o Fatomaringá. Maringá e Mulheres Maringá e Mulheres para o Fatomaringá. Maringá e Mulheres